O apresentador Caio Fábio gerou polêmica nas redes sociais ao dizer que a corrupção no governo petista atingiu um nível absurdo e incomparável no Brasil, bem como que o país está nas mãos de psicopatas com um projeto de poder totalitário. Segundo ele, pelos critérios da democracia dos Estados Unidos da América, o governo petista já teria sofrido 20 impeachments. Caio Fábio descreve ainda como os guerrilheiros teriam mudado suas táticas de violência, passando a tomar o poder aos poucos, além de denunciar o projeto petista de amordaçar a mídia. Veja. Ora, o problema não se circunscreve a corrupção. A corrupção é inigualável. Praticamente na Terra não existem números do tamanho dos números da nossa corrupção e da corrupção do governo Lula e do governo Dilma e do governo do PT. Não tem tamanho. A América não consegue produzir desvios desse monte. Nem a Europa. Meu Deus, na Arábia Saudita sim, porque não existe nada disso. Mas a gente está andando numa direção e o desejo seria que fosse assim. Que a soberania deles fosse tão grande que os três poderes existissem apenas para a gente dar satisfação de democracia internacional, só isso. Como no Irã, como em alguns outros lugares, apenas para dizer, somos uma república democrática, tem voto de quatro em quatro anos. E tem três poderes, mas todos debaixo de um mesmo controle. Esse é o desejo, essa é a vontade, esse é o presépio. Para isso, uma mídia livre não presta, não serve. Fidel Castro e Cuba se tornaram um centro de treinamento há muitos anos. São um grande centro de treinamento para desenvolvimento e implemento desses ardis de não precisar mais fazer guerrilhas chamativas para tomar o poder. Hoje em dia, vai-se devagar comendo pelas beiradas até chegar ao centro do poder e daí em diante inicia-se um aparelhamento de dentro para fora. E uma vez que esse aparelho se controle, os demais grupos que não têm o poder e não são raivosos e nem ruidosos e nem pitbulls como os que tomaram o poder vão ficando encurralados, assustados, vão fazendo parte de uma minoria que vai se marginalizando pelo medo. O que é levantar a voz e a grita ser de uma monta completamente ameaçadora? Agora, o passo seguinte desse aparelhamento é ir democraticamente, dentro e conforme a legislação, aparelhando o judiciário, que agora já está na iminência nesses próximos quatro anos de governo Dilma, se houver, se você deixar, o Supremo Tribunal Federal vai estar totalmente aparelhado. Totalmente aparelhado, não vai ter ninguém lá que não seja indicado pelo governo do PT. Todo. O Executivo, nos poderes que tem, aparelhou tudo para debaixo de si. E o Congresso responde a mensalões. E a outras coisas do gênero. E cria uma base do governo, que é um negócio igual uma hidra de muitas cabeças, onde entra todo mundo nos loteamentos dessas funcionalidades. Quem não entra por ideologia, entra pelo amor ao dinheiro. E é o que recebe, cumprindo aqueles papéis de facilitação do desmando ali dentro. O próximo passo, como aconteceu em toda a América Latina e no mundo inteiro, é ir minando o poder da mídia. Tirando o poder da mídia livre. A mídia é tratada hoje, já pelo PT, como um demônio, como um diabo. O PT já pediu muito uma mídia livre no tempo que ele se sentia oprimido. Eles adoravam quando a mídia dava algum tipo de espaço ou cobertura para eles. Era tudo o que eles queriam era a mídia. Agora que eles têm o poder, tudo o que eles não querem é a mídia. E tudo o que qualquer mídia diga acerca deles é crime contra a alma deles. Tudo o que a mídia diga acerca deles passa a ser afronta, assinte, mentira, calúnia e desejo de desbanque de um governo que, pelo amor de Deus, por critérios da democracia americana, já tinha sofrido 20 impeachment desde que começou. Por critérios de democracias europeias, já teria caído dezenas de vezes. Por critérios de democracia e parlamentarismo e já elesse, não teria sobrevivido seis meses. E aqui está vivo há 12 anos, piorando, crescendo e indo adiante. Dêem mais quatro anos de poder a Dilma e ao PT. A Dilma é só uma representanta, ela não é nem uma presidenta. Coitada da Dilma, presidenta. A Dilma é uma representanta. E está mais para anta representanta do que presidenta. É só uma representanta. Então, Dilma é um símbolo. Um símbolo bem de acordo. Bem grotesco. Um símbolo atropelante. Um símbolo caninamente raivoso. Um símbolo bem de acordo. Um neto meu iria ficar assustado se eu dissesse Fica aqui com a vovó Dilma, por aqui. Acho que o neto de todo mundo. A maioria de vocês não ia dizer Vovó Dilma, nina esse neném aqui para mim. Mas a pobrezinha é só uma representanta. E que entrou nessa com uma avidez enorme. E existe ali para tentar justificar o injustificável, responder ao irresponsível. E só dá certo porque eles têm um bolsa, tudo, no bolso deles. E mais uma militância canina. Só isso. Porque o resto do país pensante enxerga. Enxerga a pateticidade que se faz. Mas quem garantiu milhões de famílias de baixo dessa dependência garantiu sempre, no mínimo, a possibilidade de reeleições e reeleições. Essa foi a grande, grande jogada. Esse foi o grande sequestro. Esse foi o grande roubo da alma nacional que veio acontecer. Agora, o próximo passo será ir diminuindo os espaços da mídia, vão aumentar os controles na internet, vão regular e regular e regular, regular. Deem mais quatro anos e nós teremos um crescimento exponencial de aparelhamento equivalente a 16 anos de governo. Cada novos quatro anos que se der a esse projeto vai criar uma metástase infinitamente maior porque as bases cancerígenas já estão postas há 12 anos. Daqui para frente tudo cresce. avassaladoramente o Brasil está num estado terminal. Para a gente virar Venezuela é uma questão de quatro, cinco, oito anos no máximo. Talvez daqui a quatro anos a gente já tenha uma quantidade enorme de pessoas dizendo não dá mais para ficar aqui. Não dá mais para viver aqui. A minha alma já não suporta isso aqui. Como a minha já não suporta um monte de coisas que eu vejo acontecendo aqui impostas e vocês todos engolindo como se fossem condição sine qua non. É chocante, é triste, é absurdo e a cegueira é a coisa que mais me choca nesse processo. É ver que quase ninguém entende, quase ninguém vê, quase ninguém enxerga. É chocante, é triste, 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 Obrigado.